Oi, oi, é o Podinho, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Meep City E hoje, pessoal, nós vamos fazer um tour, que é um tour que eu queria fazer faz muito tempo Que é o tour pelo meu castelo, isso mesmo, pessoal, agora eu tenho um castelo no Meep City Eu demorei muito, eu fiquei esse mês inteiro juntando dinheiro pra poder construir ele Então, pessoal, já deixa o seu like aqui no início do vídeo, se você é novo no canal, se inscreva E bora entrar aqui no castelo pra fazer o tour, pessoal E, gente, demorou muito pra decorar esse castelo Então, bora lá, eu vou mostrar pra vocês Aqui na entrada, eu fiz um beijo aqui pra inscrita, que é Emily Pochini, acho que é isso Um beijo pra você Aqui na entrada, eu coloquei esses spinners Eu fiz uma casa bem colorida mesmo, eu não gosto, geralmente, de fazer coisas muito coloridas, sabe Mas, dessa vez, eu fiz Então, aqui tem uns spinners, ó, um spinner super legal Bom, nem sei pra que lado que eu vou primeiro, porque é muito grande Aqui tem umas pipocas, porque, aqui, ó, você pega a pipoca E, aqui, você já vem pro cinema, ó, aqui, ó Olha esse cinema, gente Daí você come a pipoca e aqui, assiste esse cinema de Nyan Cat Isso, assim, pode chamar os amigos E, pessoal, eu... Fica até o final do vídeo, porque eu tenho um aviso super legal pra vocês Que tenho certeza que vocês vão pirar Então, bora lá Aqui tem a nossa baladinha, gente Sério, essa baladinha ficou muito legal Aqui tem a dança da banana Tutu Dança da banana Aqui tem uma TV E, aqui, a gente pode cantar, ó Eu sou uma panda, panda grande Quer dizer, eu sou uma panda pequena, né Enfim Aqui tem essas luzes, luzes pra gente dançar Que, né, que a Emily tá fazendo Tem esses negócios que a gente pode fazer Um negócio de... Pra gente fazer um desfile aqui, ó Legal Ou um concurso de dança Nosso concurso de dança é legal Bom, agora eu vou mostrar pra vocês a minha cozinha Essa aqui é a cozinha, ó Eu ia fazer em outro lugar, mas eu gostei desse lugarzinho aqui É uma cozinha bem apertadinha Aqui tem um montão de coisa Dá de a gente cozinhar muita coisa Eu vou fazer aqui o que dá de fazer Vamos esperar carregar Ó, vou fazer uns ovos aqui com bacon Ó, gente, a gente pode fazer uns... Aqui, tem que esperar 10 segundos Aqui tem... Olha, tem essa mesa aqui Que é de picolé Tem essas frutas e um montão... Não, legal que tem um montão de pizza em volta E só uma fruta no meio Tipo, tudo bom? Tem esse tapete lindo de kiwi Ó, deixa eu pegar aqui Ó, aqui meu ovo mexido com bacon Hum, maravilha aqui Vamos lá Hum, chega de comer aqui, né? Comer é bom, mas não tanto, né? Aqui é a sala Aqui é a sala Eu botei esses sofás aqui Porque como os inscritos vão vir aqui Tem que ter lugar pra todo mundo, né? E, gente, tem um segredo lá em cima Já já eu mostro pra vocês Aqui tem essas coisinhas de cupcake Que eu achei muito lindo Aqui é uma sala de tipo de gravação Tipo, aqui eu vou gravar uns vídeos pra vocês Com convidados Ó, aqui vai ser meio que um cenário Aqui tem aquele chroma key Pra poder fazer thumbnail Aqui tem um sofá E aqui é como se fosse uma informática Pra quem quiser vir jogar aqui Roblox É só vir aqui nesse lugarzinho Bom, agora a gente... Deixa eu ver se eu já mostrei tudo aqui embaixo Ah, não, ali, olha Aqui é o lugar dos bebês, gente Olha isso aqui Ficou muito fofinho Muito fofinho, muito fofinho Aqui, ó Dá de você virar um bebê E ficar dormindo Ai, gente, vai ser muito legal Vou fazer várias historinhas aqui Aqui é um mini banheiro Vamos dizer assim Pras crianças, ó É um banheiro bem simples Mas eu gostei Então essa é a sala dos bebês Barra crianças Vamos subir lá pra cima agora Ah, tem esse ursinho aqui pra sentar também Vamos agora pra cima E, gente, olha aqui É tudo de doces na minha casa É um castelo de doces Aqui é o quarto dos inscritos Aqui é das meninas Aqui eu botei primeiro das meninas Que como eu tenho mais inscritas meninas Eu tive que botar mais camas Aqui tem montão de cama pra todo mundo Quando vocês vierem na minha casa Vocês vão poder dormir aqui, ó E aqui é o quarto dos meninos O quarto dos meninos não tem muita coisa Como eu disse Porque eu tenho poucos inscritos meninos Não tanto, né? Mas eu... Tem mais menina do que menina Enfim, vocês podem vir aqui Dormir nessas camas de carrinho aqui Super legal E aqui tem um banheiro, gente Olha esse banheiro Arraso, ó Eu amei esse banheiro Esse é o banheiro principal Vamos dizer assim E agora tem mais coisa, gente Não acabou É muito grande esse castelo Aqui é o lugar do meu Mip Aqui, ó Até veio pra cá a Panda Oi, Panda Tudo bem? Ai, ela tá fazendo necessidade Ela tá dando jornal, gente Com licença Aqui tem um berço pra Mip Eu não sei se dá de eu colocá-la aqui Aqui tem umas casinhas Tem várias Dá de vocês trazer seus Mip Aqui também O que que tem? Aqui tem uma lareira Não sei se dá de ligar, não Ah, dá assim, ó Pra esquentar Todo mundo ficar quentinho E aqui a parte Eu acho que é uma das partes Mais legais do castelo Que é a parte aqui das Do quarto de brinquedo Vamos dizer assim Gente, esse quarto de brinquedo Ficou muito legal Tem o pula-pula Tem esses negócios aqui Que eu não sei o que que é Ó, pra fazer Fazer uma agação aqui, ó Ficar um panda forte Aqui tem uma pistola e bolinha Bolinha, bolinha E aqui tem um quadro Pra gente desenhar Vou desenhar Desenhar um coração Coração Aqui, ó Um coração Gente, não liguei Que eu não sei desenhar muito bem Aqui, ó Ó, ficou um desenho Um coração meio feio Ó, mas aqui tem o coração E agora Vamos conhecer o meu quarto Gente, meu quarto Todo cor de rosa Porque eu gosto de rosa Então vamos lá Um, dois, três e Tcharam Gente, esse meu quarto Eu acho que é o melhor lugar Que tem dessa casa Aqui tem a minha cama Ó, minha cama super diva E maravilhosa Tem um coelhinho aqui Eu queria que fosse um panda Mas não tinha Aqui tem esse sofá gigante Que é um puff Aqui tem umas bolhas Aqui, umas bolha, bolha, bolha Aqui tem uma cama Pra visita, né Pra visita próxima Tipo, vá que a bananinha Vem me visitar Não é mesmo? Aqui tem um espelho E aqui tem o meu computador Onde eu gravo meus vídeos Onde eu jogo Meep City Enfim Aqui tem umas poltronas De melancia, né Pra bater um papo E gente Esse é o castelo Eu acho que Eu já mostrei tudo pra vocês E eu quero que vocês comentem aí embaixo O que vocês acharam do castelo Se vocês gostaram Se vocês não gostaram Eu realmente gostei Eu nunca tinha construído Uma coisa tão bonitinha como essa E pessoal Eu vim avisar Que vai ter encontrinha Aqui no Roblox No dia Vai ser no dia 20 de outubro As duas e meia da tarde Só que eu mudei o mapa Porque o Meep City Ele acaba caindo o servidor Então vai ser no Adopt Me As duas e meia O meu perfil do Roblox Vai estar aberto apenas Para seguidores Então vocês tem que ir lá no meu perfil Clicar em 3 pontinhos E em seguir Aí vocês vão poder jogar comigo esse dia Eu espero todos vocês lá É isso Um beijo a todos E fui